Áudio ok? Vamos nessa? O mundo é muito grande pra ficar em um lugar só. Eu me identifico muito com essa frase, afinal eu amo viajar, viver intensamente e muito mais. Eu amo a experiência de estar dentro de um avião e aproveitar cada segundo, contemplando o céu, as nuvens, é bom demais dar conta, né? E sortudo é o pássaro que pode fazer isso, tudo sem nenhum esforço. Então a gente aqui que lute pra desbravar os caminhos nas alturas que nem eles, não é mesmo? Eu sempre fui muito aventureiro, sempre curti esportes, até mesmo os mais radicais. E já tive a grande oportunidade de ter experiência de desfrutar voos em aviões pequenos. E é adrenalina máxima. Quem ama voar, aviação, vai entender o que eu tô dizendo. E é com você mesmo que eu quero falar hoje. Você tem um canal no YouTube onde gera conteúdo sobre esse assunto pros seus inscritos? Ou alguma outra rede social focada nisso? Então presta atenção no que eu vou falar agora. Você sabia que é possível criar uma loja online de produtos com a sua marca pra você oferecer pra sua audiência que também se amarra em aviação como você e eu? Sim, isso tudo é possível de maneira simples e rápida, através de um modelo revolucionário. Eu me chamo Ramiro Neto, sou CEO e fundador da Montinque, a maior empresa de print on demand do Brasil. E eu ajudo milhares de pessoas a ter sua própria loja online de produtos com a sua marca há mais de 7 anos. Bom, agora pensa comigo. Você pode ter milhares de seguidores compartilhado esse assunto com eles, mas apenas isso não é suficiente. Você consegue se manter exclusivamente disso? Acredito que não. Mas com certeza tem como você ir além. E se você pilota e compartilha suas experiências mostrando um pouco da sua vida, de como quer voar, ou até mesmo apenas um amante do assunto que mostra suas experiências de voo também, pode ser que um dia o seu próprio motor, ou do seu corpo mesmo, se desgaste e canse um pouco. Afinal, é o que a velhice acaba nos trazendo naturalmente. E ter uma outra alternativa seria bacana, você não acha? E mesmo que você não canse, para ter uma garantia, por que não transformar essa paixão por voar, ou pelo assunto de aviação, em estampas, que podem ser literalmente vestidas por todas as pessoas que te acompanham e curtem seu conteúdo? Então me diz, você já tem uma marca? Se não tem, te indico criar uma agora mesmo, porque vai ser a porta de entrada para uma grande oportunidade na sua vida. Afinal, é através dela que você vai começar a alçar o voo para que sua audiência vista a sua marca, através de camisetas, de bonés, canecas, moletons e muito mais. E o melhor jeito que existe para isso é através de um e-commerce de print on demand. Você não faz ideia do que é isso? Calma que eu vou te explicar. Print on demand é um modelo de negócio que eu considero inovador. Por isso, eu investi cada centavo que eu tinha nele para conseguir ajudar várias pessoas. E por quê? Ele possibilita você ter seus produtos personalizados da sua marca, sem precisar investir em estoque, produção e enviar para os seus clientes. E traduzindo o termo para o português, significa impressão sob demanda. Ou seja, os produtos só são estampados a partir do momento que é realizado um pedido, justamente por não ter estoque. Parece bom demais para ser verdade ouvido assim, né? Eu sei, mas é real e eu vou te provar. Eu simplesmente disponibilizo uma plataforma para que você crie sua loja online da sua marca e com isso possibilita que sua audiência tenha seus produtos através dela. E todo o processo chato de logística que te toma tempo, nós é que fazemos por você. Ou seja, você não precisa estocar um monte de produto, não precisa arrumar um serviço de impressão para eles, muito menos embrulhar e perder tempo e recurso com gasolina, se deslocando até os correios ou qualquer outro lugar para despachar os pedidos. Ainda está desconfiando de tudo isso que eu estou falando? Então presta atenção nesse case que é um sucesso e utiliza a nossa plataforma Montink. Esse aí é o Na Base. Eles são um canal no YouTube focados em voos à vela e paixão por voar. Além disso, possuem um Instagram e um blog, onde compartilham de várias novidades e assuntos sobre aviação. E olha que top, eles resolveram abrir uma loja online de produtos personalizados com a marca deles, onde todas as suas estampas são super criativas e totalmente voltadas para o nicho do conteúdo deles. Dá uma olhadinha aí nessas estampas. Fala sério, você que é apaixonado em voar, não compraria um desses produtos? Imagina quem te segue. E é disso que eu estou falando, de uma oportunidade única que é o Print on Demand, que vai fazer você, em poucos passos, ter um e-commerce da sua marca. O canal Na Base poderia ter estagnado só ali na produção de conteúdo, mas não. Pensou grande e hoje já tem um negócio sólido, que gera um retorno bem mais além do Instagram, do YouTube. E aí, o que você achou? Eu te convido para testar de forma grátis a plataforma Montink através do link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente responde. Eu espero que tenha curtido minha ideia. Se sim, dá um like aqui no vídeo e aproveita para compartilhar com seus amigos que ainda nem conhecem o Print on Demand. Até a próxima!